E o sexo no pós-parto? Como rola isso? Às vezes não rola, né? O pós-parto é pesado. O pós-parto ali você tem, não é só porque tem ali os 30, 40 dias, né? Que é a famosa quarentena, mas é muito cansaço, né? Muita noite sem dormir, desconforto do processo de nascimento, seja porque foi um parto normal e teve algum pontinho, está se recuperando, ou eventualmente até uma cesárea, a mama que está machucada, então realmente não é o momento de lua de mel. Então isso não é só para a mulher, o homem também está envolvido com o processo ali do nascimento, né? Então, meninas, não se estresse muito com isso, né? Se der vontade, claro, a gente pede para segurar um pouquinho o chance ali naqueles primeiros 30 dias, né? Porque às vezes tem mulheres que dependendo, casou recentemente, foi morar com o marido há pouco tempo, então está num momento mais erótico ali com o seu parceiro, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é o contrário, é o momento mesmo de queda de libido, é o momento de focar no bebê. E é assim, a natureza fez isso. Por quê? Para você cuidar do bebê, né? Então é muito comum, isso tem que ser compreendido, respeitado e sem o estresse, como eu falei. O marido também está envolvido com a história do bebê. Agora, lembre também dos métodos contraceptivos, porque uma hora vai acontecer. Na amamentação, você tem exclusiva, você tem uma proteção boa no começo, ali nos seus primeiros meses. Finalmente, quando é exclusiva, o bebê mama com muita frequência e você não menstruou. Então isso até é um método, mas na sequência você precisa já se definir, porque uma hora vai voltar a sua vida sexual, né? E aí com muita calma, com muito carinho, intimidade, conversar com o parceiro sobre isso, né? Para que seja uma coisa tranquila para os dois e principalmente para você, mulher, né? Que não tem como, né? O cuidado pós-parto e principalmente por causa da amamentação é a mulher, né? Então, por mais que o marido seja participativo, recai para você muito desse cansaço, desse esforço no começo. E a natureza mesmo fez isso, né? A gente tem muito de comportamento que vem aí na nossa evolução, né? Como é que pode uma mulher com o pós-parto não focar no bebê, né? E ela não vai, não tem por que ela buscar uma outra gravidez, ela tem que focar naquele bebê que é a perpetuação da espécie. Cuidar de mamar, cuidar, tal. Então é normal ser uma fase de pouca libido, né? Conversar, o diálogo e entender que carinho, né? Carinho, beijo, abraço, tá juntinho, tudo isso faz parte da sexualidade e da intimidade do casal. Curta bem seu bebê, curta a amamentação e vá tranquila que a vida sexual com o tempo volta ao normal.